Salve, salve, rapaziada! Tamo junto! Opa! É, meu senhor, Brasa, não vai entrar. Tamo aqui com os elementos aqui. Davi tá... Chega mais, Davi! Chega pra cá, Davi! Mazinho! Mazinho! Rapaziada que tá sempre junto com nós, todo final de semana. Mazinho! E nós tamo com um lançamento aí, cavaquinho de faia! Faia, Brasa! Faia, esse aqui é olho de passarinho, é faia? Olho de passarinho, faia, olho de passarinho, pra mim é tudo igual. É! O faia é aquele lisinho, aquele lisinho, certo? Aquele lisinho, é! Então esse é olho de passarinho. Isso aí, bonitão! Caixa de quanto, Brasa? Caixa de novo, diferencial, pode ser ser esse cavaco aqui, hein? Você que tá sem servir, vamos gravar uma musiquinha, né? Pra mostrar o som, né? Pra ver, vamos passar o som do cavaco. Dó maior! Nova esperança, fundo de quintal! Vai! Sonhar é tentar reviver De novo um grande amor É acender em você A chama que apagou Pra matar a saudade Amar de verdade E viver bons momentos E ser esse sentimento Reabrir o meu coração E deixar E deixar Toda a felicidade Não dá pra chegar Depois de um tanto sorriso E em paraíso E em paraíso você vai É sentir É sentir É sentir Uma nova esperança E fazer Do amor aliança Será Será Sem ter medo de errar Confiar Tem uma criança E a vez a bonança Não tarda a chegar Depois de um tanto sorriso E em paraíso você vai encontrar Valeu! Emersonbrasamusic.com.br Pode ser seu Se liga aí Valeu, valeu!